Fala meus queridos, aqui é o Dark, hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo diferenciado, não é o Tarkov News, mas eu vou interar vocês hoje sobre o que está acontecendo no Tarkov, a gente provavelmente vai ter agora o primeiro evento desse wipe e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações sobre o evento, o que está rolando, o que está para vir, o que está acontecendo, mas já já eu falo para vocês, antes eu queria convidar vocês para participar da nossa live, twitch.tv.xdarkfps, lá a gente faz a nossa gameplay, troca ideia com a galera, a gente conversa sobre esses eventos, sobre as coisas do Tarkov, tira a dúvida da galera e também tem sorteios de contas de Tarkov, até o final do ano vão ser 5 contas de EOD, uma no final do mês agora, outra no próximo mês, novembro e em dezembro são três contas de EOD para os subs, se quiser participar cola a nossa live, dá uma exclamação sorteio, a gente tira todas as dúvidas lá de como participar, é bem tranquilo, chama os brother que não tem Tarkov para participar também e se embora para o vídeo. Tudo começou com esse vídeo aqui, a BSG soltou esse vídeo no YouTube dele, era um vídeo sobre as crônicas de Rizzi, para quem não conhece o Rizzi é um personagem já há um tempinho com a gente, já se desenvolveu bastante história ao redor dele, inclusive vários, vários eventos, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês verem toda a história completa do Rizzi, mas esse vídeo aqui basicamente o Rizzi conta um pouco do passado dele, do pai dele, que trabalhava numa fábrica, tem até umas paradas engraçadas porque, vou até adiantar aqui, mostra um pouco o pai dele aqui na fábrica e alguns frames da fábrica, você consegue ver duas pessoas, você consegue identificar elas pela roupa, você consegue ver a roupa da Adidas e um cara com boné vermelho para trás, claramente é o Killio Taguila, eles na lore, eles trabalhavam na factory, na fábrica, então eles meio que estão introduzindo um pouquinho de lore nos eventos, isso é muito da hora, a gente consegue ver aí dois personagens que a gente conhece bem dentro do game, numa na realidade, né, como seriam eles na realidade. E essa história basicamente conta sobre o pai do Rizzi, tá, porque ele foi sequestrado enquanto saía do trabalho, ele, o Rizzi não sabe se ele tá vivo, se ele tá morto, mas ele foi sequestrado na saída do trabalho e meio que o Rizzi acha que tem a ver com Light Keeper, tá, que seria o, porque o Light Keeper acabou de chegar na cidade e uma porrada a gente começou a sumir, tá, não só o pai do Rizzi como outras pessoas. Então o Rizzi pede ajuda ao Chaputila, é, meio que pra tentar achar o pai dele, alguma coisa desse gênero, e o Chaputila passa pra ele um, num papel, né, um comando pro terminal ARRS, tá. Esse terminal ARRS é um terminal muito conhecido já pra galera que já joga Tarkov há muito tempo, já teve muito evento, muita lore, muita coisa nesse, sobre esse ARRS. E lá, tipo, é como se fosse um terminal, você abre uma página, é como se fosse um console, e você digita os comandos ali, você loga com as contas, e ele passa aqui no finalzinho. Você consegue ver, terminal ARRS, default user, e a senha 123456, teste, eu acho que se não me engano. E a galera logo linkou isso com o terminal ARRS, né, é uma página da web, e a gente consegue entrar nessa página, e aqui, né, você pode ver que você consegue digitar, você consegue interagir com isso, com esse console, tá, ó, você interage em tempo real, e se você introduzir essas coisas que tava aqui no papel, você vai dar pra algumas coisas, entendeu? Você vai aparecendo em alguns caminhos, e aparecem alguns arquivos, aí você lê esses arquivos, você abre esses arquivos, ele te indica pra tal lugar, e a galera da comunidade foi de cabeça nisso, foi procurando, foi procurando, foi procurando, teve um progresso absurdo. Dentro desses arquivos que eles foram achando, tinham keys do game, então quem foi mexendo e procurando acabou ganhando em cópias dos jogos de graça, e também foram, acho que a maior revelação no momento ali foi quando acharam a primeira coordenada, tá? Tinham coordenadas de lugares no mundo real, tá? E junto com essas coordenadas tinha um link pra um Google Drive, o Google Drive tinha uma série de fotos de algum local, então você junta a coordenada com as fotos, as pessoas foram lá e acharam, as pessoas na vida real foram lá e acharam uma garrafa com uma carta. No caso, essa daqui foi a primeira carta que foi achada, não, essa daqui é a segunda, essa daqui foi a primeira carta que foi achada. Conta a história da Rebeca. A Rebeca trabalhava na Terra Group, né, ela foi convidada a fazer uma viagem pra sede lá porque eles estavam fazendo uma pesquisa com genes do funcionário e descobriu que ela tinha um genoma raro e alguém queria que ela fosse lá pro headquarters, né, pra central, então a gente tem a introdução de outro boss do jogo aí na história, é um doutor que trabalhava na Terra Group e ele queria levar ela lá pra essa central, só que ela foi raptada, tá? Pegaram ela, botaram ela lá dentro de um navio cargueiro e aí ela assumiu essa carta, ela escreveu pro filho dela e entregou pra uma outra pessoa lá pra entregar pro filho dela e a gente não tem notícia mais dela, ela contando só o que aconteceu e é basicamente o que a outra carta também foi achada, tá? Essa outra carta conta a história mais ou menos da mesma coisa, esse cara tava bebendo com o amigo, bebeu demais, apagou, quando ele acordou ele já tava lá nesse navio cargueiro não sabia o que que tava acontecendo, ele acha que tem a ver com o teste que fizeram de saliva nele e pela primeira carta a gente consegue ter certeza que é sobre os genes dele, genoma, né? Esse teste que fizeram nele, provavelmente eles tão sequestrando as pessoas que tem esse gene raro aí porque a gente não sabe ainda, tá? Então a gente tá tentando descobrir aí o que que tá acontecendo ainda, tá? É, já foi também descoberto que tem mais duas localidades, descobriram, descobriram mais duas coordenadas, sendo uma na França e a outra na Turquia, então a gente tá esperando as pessoas irem até a localidade pegarem as cartas e traduzirem pra gente, a gente ainda não tem esse feedback ainda. E também outra coisa que foi achada é um, como eu posso dizer, um labirinto de texto, tá? É, você tem a opção de ir pra frente e pra trás, pra um lado e pro outro e dependendo do que você escolhe, você tem uma resposta daquele terminal, entendeu? Desse terminal aqui. Então a galera, por exemplo, você anda pra frente, beleza, não tem nada. Você anda pra frente, você bateu numa parede, então você não pode ir pra frente de novo, você pode ir pra um dos lados e assim a pessoa tem que tentar achar uma saída ou algo específico. E a galera tá tentando descobrir porque você não tem nenhum parâmetro visual, é só com base no texto, então é bastante complicado você se situar nesse labirinto. Então a galera tá tentando entender o que que tá acontecendo. E por enquanto é isso, a gente tá no branco, tá no vazio, a gente não tem noção ainda do que que vai acontecer nesse evento. Pode ser evento de... de boys em outro mapa, mas eu acho que tá sendo uma parada muito elaborada pra ser isso. Eu particularmente acho que tem algo a ver com a introdução do Light Keeper no jogo. Já era pra ter vindo, né, no wipe, né, veio a Lighthouse, abriram o farol e o Light Keeper nada no jogo ainda, então eu espero que ele venha cedo. Cedo não, que a gente já tá no final do wipe. Que ele venha o quanto antes, né, essa palavra mais exata. E teve pouca menção dele, então eu tô meio apreensivo por causa disso, não teve muita menção. A menção que teve foi naquele primeiro vídeo, esse daqui, né, do Rizzi, que ele fala que os desaparecimentos ocorreram quando o Light Keeper... quando o Light Keeper jogou na área. Então, né, a gente acha que tem alguma conexão, pode ser isso, e por enquanto é isso, gurizada. Eu vou ficar por aqui, a gente não tem mais informação. Assim que tiver mais informação, a gente vai falar. E se você quiser saber desenrolar disso ao vivo, a gente vai estar ao vivo na Twitch hoje, a partir das 5 horas da tarde. Todo dia, na verdade, a partir das 5 horas da tarde, a gente tá ao vivo, twitch.tv, barra xdarkfps. Qual a lava, a gente tá tentando pegar a parceria da Twitch, se vocês puderem deixar no look, vai ser muito bom. Vocês aproveitem, farmaponto, pre-sorteios. 5 contas EOD, esqueci de falar isso no início. São 5 contas EOD, daquela mais cara até o final do ano. Então chama a galera pra participar lá. E até isso, vamos ficar por aqui. Muito obrigado, valeu e falou!